Ela, 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 ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha de short Eu porto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça Tá começando a ver pinta Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça Tá começando a ver pinta Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça Tá começando a ver pinta Papacocina, putaria Não deixa fã Pode abusar do meu malão Pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher Então vem jogando mulher Vem devagarinho do cachê-le-ca Vem devagarinho do cachê-le-ca Já falei, já falei, olhei nos olhos Declarei e me dei Só o básico pra elas Só o excessivo Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando o cabelo Ela toda lindinha de short Eu porto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça Tá começando a ver pinta Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça Tá começando a ver pinta Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça Tá começando a ver pinta Papacocina, putaria Não deixa fora Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Do meu malão Tem que ser trabalho lido Pra ficar legal Então vem jogando mulher Então vem jogando mulher Vem devagarinho Vem do cachê Vem devagarinho Vem devagarinho Vem do cachê Já falei Olhei nos olhos Declarei e me dei Só o básico pra elas Só esse Tchau.